Não confunda a colheita de outra pessoa com a tua Por isso é que você vai encontrar algumas pessoas que toda a vida não conquistam nada, por quê? Porque ao invés de semearem também, passam a vida a querer fazer parte da colheita dos outros Qual é a questão? Você já ouviu a expressão? Sucesso repentino? Pois bem, isso é mentira As pessoas chamam de sucesso repentino porque elas nunca estão conosco quando estamos a semear Então quando elas nos veem no tempo de colheita, elas dizem, uau, esse sucesso caiu do céu Esse sucesso foi repentino, não existe sucesso repentino Todo homem que está a brilhar, teve um tempo em que deva transpirar Todo homem que está no topo, teve um tempo em que ele dormia tarde e acordava cedo Teve um tempo em que ele sacrificava, teve um tempo em que ele chorava mas ele continuava a trabalhar É isso, é muito fácil invejar a glória quando você não sabe da história Por trás de toda a glória há uma história